A Amazônia é um lugar mágico e misterioso. O planeta verde, com áreas inexploradas, animais estranhos e plantas que podem salvar o mundo. Ecoaventura Amazônia. Cinco jovens urbanos foram conferir isso de perto. A aventura começa agora. Música Manaus é a capital da Amazônia. Não deu muito pra ver a cidade, pois fomos direto pegar um barco que nos levaria para o início da nossa aventura amazônica. Nesta altura eu estava louco pra entrar na floresta. Que emoção! O barulho! Os animais! As árvores imensas! Uau! Foi demais! Olha lá, olha lá, uma preguiça. Até parece que está em câmera lenta, né? Parece a Laura. Muito linda, muito linda. É minha cara. Adorei. Olha lá, olha lá, gente. Olha lá. Oh, que bonitinho. Vamos pegar nele, Rod. Vamos lá rápido. Nossa senhora, vamos chegar perto. Tira o meu foto. Olha só. Que filhote pendurado. Vai, Bruno, força. Agora é minha vez. Ah! Vai. Não vai. Ai, parou por quê? É. Isso. A porta do pé. Ele está conseguindo. Vou mostrar pra vocês agora como é que faz. Ele ainda cai não. Ele pegou. Valeu, Rod. Essa, garota. Vamos lá. Bora, 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 bora. Vem logo. Fora, só não íamos morrer de fome porque chegamos no hotel. Graças a Deus. Uau, nosso hotel era muito bacana. Era a própria casa do Tarzan. Cada um foi pra um canto. A Laura, que estava morrendo de calor, foi pra piscina. A Rai, que estava precisando meditar, bem. E eu, é claro, fui pra rede. Mas depois, um banho de rio foi fundamental. Nossa, a água estava uma delícia. Essa viagem promete. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri